É bom reforçar alguns conceitos e esse especialista lá de fora, a gente costuma, santo de casa não faz milagre, né? Então a gente é obrigado a procurar lá fora aquilo que sabe que vai acontecer. É o caso das montadoras e dos táxis. Isso me faz lembrar dos telefones. Em 1970, 80, conheci amigos que reforçavam seu orçamento alugando telefones. Era um pesadelo ter um telefone aqui no Brasil. Custava uma fortuna. Quando a gente conseguia um telefone, era dia de festa em casa. Isso depois de enfrentar filas e tudo mais. Hoje, o telefone com fio já está tendendo até acabar, ou reduzir muito, e o celular entra com tudo. Depois disso, teve o problema da automação, de substações que eu falei, foi um problema. Quer dizer, nossas usinas, nós temos aqui Guaricana e Chaminá, eram cidades, tinha igreja, tinha vila, tinha restaurante, tinha tudo. Chega lá, duas, três pessoas trabalhando na usina e tudo automatizado. Então as coisas mudam. E agora vem a polêmica do Uber. Talvez o Uber tenha algumas falhas de justiça, de justiça evidente. Um taxista regular aí, ele gasta uma fortuna para ser taxista. Quer dizer, para competir com o Uber, o governo poderia zerar uma série de taxas e impostos. socializar a certos custos para que a gente pudesse ter táxi regular, fiscalizado, sob controle da justiça do trabalho e tudo mais. E aí a competição seria leal entre Uber e táxi. Só que vem aí o carro automático. Mas dez anos, quinze anos, provavelmente, nem Uber, nem táxi sejam a solução. E sim, simplesmente acionar um carro automático que virá e será a solução para todos nós. Então gente, muita coisa vai mudar. E vai mudar sempre. Aprender. Imagine nossos avós tataravós que mudaram de continente, mudaram de vida. Chegaram aqui no Brasil, muitas vezes no fundo dos navios. Eles enfrentaram as mudanças. Nos Estados Unidos, aqui. E, dependendo da forma como eles enfrentaram, hoje suas famílias estão em boa situação ou má situação. E os imigrantes forçados, esses têm a dificuldade do apego à cultura original e de adaptação, até por mágoas mais do que justas. Então gente, o índio que foi, já o nome até errado, onde o genocídio americano explica bem o que que houve. Mas isso é a dinâmica da terra, da humanidade, infelizmente. Hoje, o drama é que algo semi-similar poderá significar a extinção da humanidade inteira, e não sobrar ninguém. Então, não fica.